É, bateu saudade de você legal, saudade de você sentando no meu pau É tão bonito ver você aqui, falar besteira nos ouvidos e ver você sorrir Ah, e vai sentando na vara, sentando na vara, e vai sentando na vara, por cima da vara E vai sentando na vara, sentando na vara, e vai sentando na vara, por cima da vara Essa mina é muito louca, gosta de... Essa mina é muito louca, eu vi ela no bailão, sentando gostosinho com seu copo na mão Me apaixonei e não tem como fugir, falar besteira nos ouvidos e ver você sorrir Ah, e vai sentando na vara, sentando na vara, e vai sentando na vara, por cima da vara E vai sentando na vara, sentando na vara, e vai sentando na vara, por cima da vara E vai por cima da vara É, bateu saudade de você legal, saudade de você sentando no meu pau É tão bonito ver você aqui, falar besteira nos ouvidos e ver você sorrir Ah, e vai sentando na vara, sentando na vara, e vai sentando na vara, por cima da vara E vai sentando na vara, sentando na vara, e vai sentando na vara, por cima da vara Essa mina é muito louca, gosta de... Essa mina é muito louca, eu vi ela no bailão, sentando gostosinho com seu copo na mão Me apaixonei e não tem como fugir, falar besteira nos ouvidos e ver você sorrir Ah, e vai sentando na vara, sentando na vara, sentando na vara, e vai sentando na vara, por cima da vara Ai, droga